É rapaziada, depois de dar uma sumidinha aqui no canal, estamos de volta, estamos voltando com tudo rapaziada E hoje a gente tá trazendo mais umas novidades pra vocês, alguns projetos que eu vou tá fazendo agora em 2023 Não sei se vai dar tempo agora em 2023 no final, mas em 2024 a gente tá com um projeto novo aqui pro meu carro E vou falar pra vocês nesse vídeo Rapaziada, já peço pra você ir deixando o like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos E compartilha o máximo que vocês puderem mano, pra fortalecer essa caminhada monstra Inclusive, naquela parte ali onde tá aberto rapaziada Tem novidade vindo ali na parte do motor e na parte de performance desse carro mano Inclusive, vou dar um outro spoiler que vocês vão saber também a parte do escape mano Estamos trazendo um escape duplo de inox que a gente vai colocar, vai deixar diretão Tô usando um abafador ainda ali no meio, tá com o último abafador Então tá fechando um pouquinho do ronco, vai ficar muito mais alto e um barulho muito mais top Porque vai vir o filtro esportivo brabo também Então vou falar, vou conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo Então peço pra vocês aí que fiquem aí rapaziada E rapaziada, também lembrando vocês que vocês agora podem ser membro do canal aí pra receber conteúdos exclusivos Que eu não solto no meu canal, simplesmente pras pessoas aí que é exclusivas, que são membros Vale muito a pena aí você estar aí fazendo a inscrição E também você ajuda aí com pequenos valores lá que é super mega barato rapaziada Super mega barato aí você ajuda a trazer projetos pro canal Então é isso, vamos pro vídeo, rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez, cara, trazendo mais um conteúdo pesado aqui pro canal, mano A gente tem alguns projetos pra trazer no meu carro E hoje eu vou falar alguns sobre esses projetos com vocês Vou mostrar também meu carro, como que tá por fora E o que que eu vou mudar agora, rapaziada Chegou a hora de fazer uma coisa de performance no carro E agora vai vir umas modificações ali na frente Pra deixar um carro um pouquinho mais forte Com ronco um pouquinho mais top, rapaziada Eu vou falar sobre esse projeto Então, vamos saindo no carro vlog Espero que vocês curtam E é isso, rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal Dê uma sumida do canal Mas não desapareci Estamos voltando com tudo, rapaziada E é isso, mano Estamos aqui com o Paulão, fi Depois de ter feito muita modificação nesse carro aqui, rapaziada Inclusive no painel, né Que eu pintei de caramelo, estilo Jetta Fiz totalmente em casa E ficou um resultado muito top Tô curtindo demais Chamou muita atenção O carro ficou muito mais Sei lá, passou um ar de mais conforto dentro do carro Esse tom aqui de caramelo dentro do carro Ele passa um certo conforto pra sua visão, sabe Então, eu acho muito top Gostei demais E hoje a gente vai sair aí gravando mais um carro vlog Vamos falar de alguns projetos pra vocês Rapaziada Peço pra vocês que deixem muito like Se inscrevam aí no canal Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos E bora pro carro vlog, mano Daquele jeito Rapaziada, a gente estamos com alguns projetos, né Pra estar realizando aqui no meu carro, né Inclusive aí o projeto de performance, né Que muitos gostam de ver o negócio com barulhão O negócio andar muito O meu carro aqui, ele já tá mexido, né rapaziada Ele tá aumentando a potência dele no motor Quando a gente abriu o cabeçote pela primeira vez A gente fez a modificação ali pra deixar um pouquinho mais forte E aumentou a potência Consumo aumentou um pouquinho também Mas ficou muito mais forte, rapaziada Ficou top demais Então, eu gostei demais E qual que é um dos projetos que eu tô pensando em trazer aqui no meu carro E eu vou trazer, inclusive Eu tô namorando isso aí na internet já faz um tempo Que é o filtro esportivo, rapaziada A gente vai trazer o filtro esportivo pro carro Eu quero colocar um filtro maior que tem Né Que tem uns que é gigantão, velho Tem uns que é gigantão, grandão E faz uma diferença grande no carro Então eu vou fazer isso aí É o meu próximo projeto Que eu vou tá realizando aí no carro Vou tá trazendo um filtro esportivo Ali na frente Nossa, vai chamar Não vejo a hora que tá fazendo esse projeto E o outro projeto também é o escape duplo de inox Que eu ganhei de presente do meu pai Né, que eu vou tá colocando também Eu tô usando um abafador JK Traseiro Só que Eu vou tirar esse abafador JK Né E vou tá trazendo aí uma E vou tá trazendo o escape De inox Ele vai ficar diretão Vai ficar diretão, rapaziada Isso é louco Vai chamar demais Não vejo a hora Então eu não vejo a hora de tá trazendo esse projeto Pro carro Né, o filtro esportivo Mais um escape duplo de inox Nossa, vai chamar demais, rapaziada Negócio vai vir top, mano Cê é louco Eu quero ver o barulho Como que vai ficar o ronco Eu acho que vocês também devem estar curiosos Pra saber como que vai ficar o ronco também E... Falam que esse filtro esportivo Alguns ele aumenta Pouquinha potência E ele muda também o ronco, né Acelerado também muda também Ele dá aquela Aquela certa respirada no carro, sabe Você pisa Você já escuta o filtro já roncar também Então vai ficar muito top Não vejo a hora de tá fazendo esse projetão É um projetão aí Que eu tô namorando faz muito tempo Já na internet E ainda não sobrou dinheiro Pra gente tá comprando Mas eu vou comprar logo, logo E vocês vão ver como que vai ficar isso Eu já vou comprar com aquele É... Take Acho que é take Em taiki Alguma coisa assim Take Acho que alguma coisa assim, né mano Aquele negócio de ferro Se eu tô falando alguma coisa errada Vocês corrijam aí também nos comentários E eu vou tá colocando também Eu quero aquela parte de... Do ferro que segura o filtro Cromado ou uma cor vermelha Eu acho que ia ficar da hora também Mas o cromadão ia ficar bem louco, hein Nossa, cê é louco Cromadão ia chamar demais Então o que que cês acham, rapaziada? Qual cor será que vocês... Que eu devo colocar? Azul, tem azul, tem vermelho Tem o cromado Tem outras cores também Tem preto Mas eu acho que o cromado e o vermelho Eu acho que chamaria muita atenção, sabe? Aí ficaria muito mais esportivo o negócio Agora o escape já é de inox mesmo duplo Eu já mostrei em alguns vídeos já Pra quem não viu Vale muito a pena cê estar entrando no canal lá e conferindo Pra quem tá acompanhando desde o começo E é isso, rapaziada De pouco em pouco a gente vai trazendo os projetos Cês viram que eu mudei o carro muito, né? Pra caramba eu mudei esse carro aqui Então o carro ele tá mudadão Né? E tô trazendo muitos projetos pra esse carro aqui É um projeto único no Brasil, né? Eu nunca vi um projeto assim num carro E eu não consigo ser igual Eu gosto de mudar, cara Eu gosto de mudar Eu gosto de tá inovando Transformando E vendo o que eu sou capaz de fazer também, né, velho? Aí muitos criticam, né? Esse gosto que eu tenho de modificar carros De pegar o carro aí e tá modificando Né? Fazendo os projetos Muitos falam Ah, esse cara é louco Esse cara gosta de gastar dinheiro Não sei o que, mano Não é, velho É aquilo Mano, eu tô fazendo o carro pra mim Tô montando o carro pra mim Então não tenho por que ser criticado Porque eu não tô aqui pra agradar ninguém, mano Eu tô aqui pra fazer meus projetos Alguns gostam, outros não Mas eu gosto demais E eu tô aqui pra mostrar pra mim mesmo Que eu sou capaz de realizar qualquer coisa Que eu tiver o sonho de fazer, sabe? Então é muito da hora, assim Quando você sonha E você corre atrás ali E tenta mostrar pra você mesmo Que você pode chegar Que você pode mudar Então é muito top essa parte, sabe? Então vale muito a pena, mano Vocês se jogarem projeto assim Mano, se você tem vontade Vai e faça Não fica esperando aí Pelo que seus amigos vão achar O que as pessoas vão achar, não, mano Se você tem vontade Vai e faça Que isso é louco Você não vai se arrepender De tá fazendo o projeto no seu carro De tá lançando esse projeto É um projeto que vai chamar muita atenção Um projeto que vai Isso é louco Você vai gostar muito Então vale muito a pena Eu mesmo tô gostando demais É o que eu queria E é isso, mano Vamos que vamos Não pode parar Então vai vir o filtro esportivo E o escape duplo Então, rapaziada Eu peço pra vocês, mano Que fortaleça esse projeto, rapaziada Fortaleça Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Que vocês puderem aí Pra gente conseguir, mano Trazer esse projeto Porque vocês sabem aí Que todos os projetos Que a gente falou que ia trazer, mano Com a ajuda de vocês Eu consegui trazer no canal Então não vamos parar não, rapaziada Vamos estralar aí Vamos compartilhar os vídeos Vamos crescer esse canal Que tá na hora também, mano Já faz anos Que eu tô gravando vídeo, cara Então Nossa O que aconteceu ali? Então eu peço pra vocês Que me ajudem aí, mano Nossa O que aconteceu ali, mano? Fez mó barulhão na roda Deixa eu dar uma olhada ali O que aconteceu Descer aqui pra ver Fez um barulhão Não sei o que que houve Não entendi Não entendi, não Deve ter passado Alguma pedra Algum buraco E rapaziada Mostrando o carro por fora Como que tá Tá desse jeitão aqui Então eu peço pra vocês aí Que fortaleça, mano Fortaleça demais E a gente vai continuando Trazendo os projetos Projetão não para E é isso, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal E logo vocês viram aí Que eu trouxe vários projetos Inclusive escapamento Aeropólio Esse polio aqui tá único No Brasil, mano Não tem Então Se vocês curtiram o projeto Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo, rapaziada Tamo rumo aí a Alguns inscritos aí Tamo rumo aí aos 30 mil inscritos Logo, logo a gente vai bater Se Deus quiser Tô ralando muito E a gente vai chegar, mano Então é isso, rapaziada Fui! Tchau!